Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro guia de como jogar Terraria. Basicamente, se você nunca ouviu falar, muita gente compara esse jogo aqui com Minecraft, mas os dois não têm nada a ver. Terraria é como se fosse um RPG metroidvania. Ele parece ser um mundo aberto que nem o Mine, mas ele não é, e ele é até que bem curto. E o seu objetivo é como se fosse seguir um modo campanha, entre aspas. Basicamente, o jogo tem chefões, eventos e mini-chefões que você tem que ir fazendo para liberar mais itens para você poder avançar para o próximo chefão. Você não precisa obrigatoriamente seguir a ordem deles, mas seria correto se fazer para você ficando mais forte. O jogo também consiste em quatro classes principais, que seria o guerreiro, que usa espadas como essa, o mago, que usa itens de magia como o último prisma, que é a arma endgame dele, o ranger, que seria o atirador que usa armas e temos a classe Summoner, que basicamente você sumona coisas. Também, ao clicar em Ask, a gente libera o nosso inventário. Parece complexo, mas ele é bem simples. Isso aqui tudo é o nosso inventário. Aqui em primeiro fica a nossa hotbar, onde a gente seleciona os itens. Aqui embaixo é como se fosse nosso inventário extra, onde a gente pode armazenar as coisas. Aqui a gente deixa moedas, porque a gente tem dinheiro no jogo. E aqui a gente deixa munição, que tem vários tipos de munição. Indo para o canto direito, a gente basicamente tem o slot da nossa armadura, que são três peças, e slots de acessório para a gente ficar mais forte. Por exemplo, essa asa que eu estou usando é uma asa endgame, que você faz quando você zera o jogo, e te permite, obviamente, voar. Isso aqui te deixa ter voo infinito, porque o voo não é infinito. Isso aqui é uma botinha muito boa, que faz você correr super rápido e te ajuda a voar também. Isso daqui me faz beber mana automaticamente. Esse inventário aqui, da esquerda, é basicamente cosmético. Então, não adianta nada você querer equipar a coisa aqui, porque você não vai voar. E aqui são tintas, porque você pode pintar as coisas do jeito que você quiser. O Terraria também consiste em vários biomas. Basicamente, aqui na superfície, a gente vai contar com o nosso bioma de floresta, que é o bioma que a gente nasce, que é esse daqui que eu estou explorando. Ele é aleatório, então, não é porque eu estou indo para a direita, se eu achar um bioma que no seu mapa vai ter esse mundo aqui também. Ele é um mundo pequeno, você pode jogar em mundo pequeno, médio e grande. Normalmente, você joga em grande, porque quanto maior o mapa, mais itens você vai ter. Mas esse mapa aqui é só para você ter um exemplo. Sempre nas bordas dos dois lados vai ter o bioma de praia. E também, se você tentar chegar na borda, não vai acontecer nada, você só é barrado mesmo. Voltando ao início, a gente vai nascer com esse NPC. Onde esse NPC estiver, é basicamente onde está o seu spawn. Então, os biomas iniciais, quando você começar o jogo, vai ser o de floresta que eu mostrei, o de deserto e, com certeza, o bioma principal do começo, que é a jungle. A jungle é uma floresta, só que muito mais densa. E é aqui que ficam os melhores itens do começo, mas isso depois eu mostro. Agora, indo para a esquerda, a gente tem aqui uma árvore gigante, que é simplesmente uma construção que tem no mapa. Não significa nada especial, ela vai ter alguns itens dentro, mas são itens fracos. É só mais uma árvore de decoração que serve para barrar o bioma. Porque a gente tem dois biomas malignos no jogo, que é a corrupção e o carmim. Essa daqui, que é a corrupção, ela vai spawnar esses devoradores de alma, vai devorador de mundo, devorador de homens. Ele fica mais esses bichos meio corruptos, enquanto o carmim seria mais uma pegada meio sangue. Esses blocos, por exemplo, esse aqui mesmo que eu estou em cima, se não tivesse a existência dessa árvore, a corrupção iria, literalmente, se espalhar para invadir o outro bioma. Então, é assim que é a mecânica. Então, é por isso que existem essas árvores aqui, que servem mais como uma barreira natural para comprar. A corrupção não toma tudo do seu mapa, mas só vai proteger a área da direita. Porque para a esquerda, aqui, quanto mais a gente anda, a gente vai ver que não vai ter essa árvore. Os biomas se mesclam mesmo, então, não tem problema se você achar um deserto, uma neve, uma jungle, tudo junto. O jogo meio que não liga muito para isso. Mas, além do deserto, da jungle e da praia, a gente vai ter o outro bioma de neve, que todos eles, cada um desses biomas vai ter plantas especiais, itens únicos. O subterrâneo é ainda mais avançado, mas isso eu vou deixar mais para os próximos vídeos. Por enquanto, vamos conter a parte inicial. Chegando aqui, a gente vai ter a nossa dungeon. A dungeon é o lugar onde a gente enfrenta um dos chefões do jogo, que é o esqueletron. Caso você tentar entrar aqui dentro sem ter matado o esqueletron, para matar ele, a gente, de noite, a gente vem e conversa com esse cara, que o esqueletron vai spawnar. Mas, se você entrar, você vai ser morto pelo guardião, que é quase imortal. Mas, você não vai conseguir entrar, nem tenta. E ela sempre vai spawnar em todos os mapas, ou do lado esquerdo ou do lado direito. E, aqui, a gente chega ao fim do nosso mapa. Bom, quando você começar a cava para baixo e não parar, você vai chegar no outro bioma, que é, literalmente, o inferno. Aqui de baixo, você tem poucas utilidades, que é... Você vai vir aqui mais para, no fim do pré-hard mode, logo você vai entender esse termo, para pegar aquele minério ali, que é a pedra infernal. E, também, para abrir esses baús roxos, que você precisa de uma chave especial, que você encontra lá na dungeon, que eu mostrei agora. E, também, para invocar o parede de carne, que é para liberar o hard mode. Todo subterrâneo, também, existe um monte de bioma. Só que, essa parte que é mais exploração mesmo, para você ir encontrando os itens. E, agora, a gente precisa falar de duas coisas. Existe o pré-hard mode e existe o hard mode. O pré-hard mode, ele vai envolver os itens básicos e chefões básicos, que você precisa meio que... É como se fosse um grande tutorial do jogo. Aqui, você vai ter o rei slime, o olho, o devorador de mundos, o cérebro, o esqueletron, a abelha rainha e, depois, parede de carne. Que, quando você matar a parede de carne, você vai entrar para o hard mode, que tudo muda. Mais minério, os chefões ficam difíceis, tudo muda. E, eu não vou abordar isso aqui agora. Por enquanto, você vai iniciar seu mapa e vai pensar, o que eu quero fazer? Como eu já expliquei, a gente tem quatro classes nesse jogo. Que é o guerreiro, o atirador, o summoner e o mago. Uma coisa que eu também ignorei, mas... Se você voar ou fazer uma torre aqui para o céu, você vai chegar no bioma de espaço. E, aqui em cima, existem essas ilhas com itens. Chegando aqui, você vai encontrar muito item bom. É sempre bom, quando você tiver tempo, pegar uns bloquinhos ou corda e ir subindo lá para o céu para ver se você acha essas ilhas. Mas, dando um resumo básico das classes é... O guerreiro vai ter a maior amardura, a maior vida, mas ele vai ter a menor mobilidade de armas. Essa arma que eu estou aqui, até que parece ser muito boa, mas é uma arma endgame. Normalmente, você vai ficar com umas espadas tipo essa de ouro. É que, comparado à que a gente testou agora, é bem fraquinha. Mas, ela também tem outras armas, como essa de espinho e também tem a lâmina da terra. Então, pode-se dizer que Melee, ele também tem uma vertente, que são os joios, que eu ainda não vou abordar aqui. Ele até com uma classe interessante de se começar. Você, como você ainda não sabe desviar dos chefões, tem boa defesa, boa armadura e bastante vida. Vai te proporcionar. E, também, a gente tem muitas outras armas, como granada, bomba. A gente também pode usar, tipo, uma arma tubarão. Mesmo que você esteja de guerreiro, você ainda vai conseguir usar. Porque, só de ter uma defesa boa, já é essencial. Porque, com uma espadinha de ouro, dificilmente você vai matar algum chefão. Mas, tem armas melhores, pré-hard mode. Então, fica tranquilo. Para a próxima, a gente tem o Ranged. Que é, basicamente, a gente pode usar armas como essa, que é endgame. Ou a mini tubarão, mini shark. Que é uma arma pré-hard mode, facinho de conseguir. Que tem essa cadência de tiro muito rápida. Ela tem a defesa média. Então, também é uma classe tranquila para você ir de começo. Você vai variar entre armas e arcos. Armas e arcos. Você sempre vai variar entre isso. E o Ranged, também, é uma boa opção para se começar. A próxima, a gente tem o Mago. O Mago é a classe que, com certeza, dá mais dano nesse jogo. Só que, eu acho que, com o mínimo de noção, você já deve perceber. Ele não tem defesa nenhuma. Ele vai ter sempre o mínimo de defesa possível. Olha, invoquei aqui o primeiro chefão que você vai adotar. Que é o Rei Slime. Que eu vou dar só uma amostrinha de algumas armas. Obviamente, são hard mode. Então, vai matar facilmente. Mas, só para você ter uma noção de jogo. Essa daqui é a lâmina da terra. Tipo, quando você tiver de guerreiro. Muitas vezes, suas batalhas vão ser. Tentar ficar longe do inimigo. Ou, de vez em quando, pular em cima dele. Para você dar o máximo de dano possível. Porque, a hitbox do seu personagem. Ela sempre vai dar mais dano. Mais perto dele. Tá vendo? Isso aqui são só projéteis. O verdadeiro dano da espada. É nesse círculo que ela faz. De Ranger. Você já vai poder ficar. Bem mais longe. E bem mais seguro. Tome cuidado também. Que a maioria dos chefões. Eles teleportam em cima de você. Mesmo com uma arma super endgame. Essa arma aqui é literalmente a arma final. Quase a arma final do Ranger. Vocês viram que demorou um pouquinho para matar. E agora, testando com o mago. Esse prisão aqui. Você precisa concentrar a energia dele. Na hora que ele estiver assim. Você literalmente vai cortar chefão no meio. Então, vocês viram o poder supremo do mago. Com certeza, mago é a classe que dá mais dano. Mas é a mais difícil de jogar. Porque você vai ter que desviar. E muito bem. Porque para morrer é fácil. E se você morreu. Você vai esperar 30 segundos para reviver. E isso é bem demorado. Agora tem a nossa última classe. E a classe com certeza. Menos desenvolvida do Terraria. Que são os Summoners. Esse daqui. A gente vai ter item. Que a gente vai poder aumentar. A quantidade de Summoners. Que a gente vai ter. Eu coloquei aqui. Que uma média é facilmente 5. E quando você estiver lutando contra um chefão. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Além de desviar. E esperar eles bater. Pareceu fácil. Porque esses aqui também são. Summoners de alto nível. Então você percebe que. Ranger. Ele tem o dano. Não tão alto. Diferente que Summon tem. Então. Apenas resumindo. Dano. A gente vai ter. O Mago em primeiro lugar. O Mili em segundo lugar. O Summoner em terceiro lugar. O que dá menos dano. Com certeza. É o Ranger. Mas é uma classe segura. Agora. De defesa. A gente vai ter. O Guerreiro. O Ranger. O Summoner. E o Mago. De mobilidade. A gente vai ter. Ranger. Que pode atirar. De longe. Summoner. Também. Que pode ficar de longe. O Mago. E o Guerreiro. Que tem que ficar em cima. Levando mais dano. Então. Agora. Com isso. Você pode. Decidir. A classe. Que você. Vai jogar. De jogar. Mas. Eu aconselho. Sempre. A primeira. Play. Vai. De guerreiro. Que tem mais defesa. Com espadas. Você consegue. Se garantir bem. Talvez. Uma segunda. Play. Pode. De. De. Ranged. Não dá tanto dano. Mas. É uma classe. Bem segura. E tranquila. De jogar. A terceira. Pode. De Mago. E por último. Deixa de Summon. Que é. A menos. Desenvolvida. Por parte. Dos devs. Mas. Eu também. Quero trazer. Uma série. Usando mods. Isso. Vai resolver. Mas. Basicamente. É isso. Que você. Vai ter agora. Agora. Reverse. Esse vídeo. Porque. Ele pode. 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 O mapa. Joga de novo. Joga de novo. Joga de novo. Joga de novo. Tem NPC. Tem evento. Eu não explorei. Quase. Nada. Aqui ainda. Quando você liberar. O Hard Mode. Vai ter. Mas. Então. É isso. Caso. Tenha curtido. Se inscreve aí. Todo mundo. Vai chegar inscritos. Até o final. Desse ano. Qualquer dúvida. Que você tiver. Não precisa ser. Especificamente. Desse vídeo. De todo mesmo. Pode pôr aí nos comentários. Que eu te respondo. É isso. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.